Música Falou rapaziada, beleza? Beleza, um vídeo que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com um vídeo de Minecraft meio diferente né Bom, eu já fiz esse vídeo faz algum tempo atrás né Porém, 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 porém Contudo, todavia, eles modificaram o mapa galera, sim Bom, o que aconteceu? Eu fiz um vídeo faz muito tempo atrás explodindo um milhão de TNTs galera, sim Mas agora eles colocaram um bilhão de TNTs Um bilhão Mano, sabe o que é um bilhão de alguma coisa? É coisa pra caramba cara Então, olha isso galera, mano Se chegar lá perto, eu tenho certeza que vai começar a travar o meu computador Nossa mano Olha isso galera, mano, cê é louco capoeira Cê é louco mano, caraca velho, olha isso mano Mano, o cara que construiu isso, provavelmente ele fez no Wordedit E mano, pra ele ter feito isso, pelo amor de Deus, cara Nossa senhora Como ele, como tem paciência, tá ligado? Nossa senhora, até com o Wordedit ia demorar para caramba Bom, vamos lá então, acender esses TNTs aqui, né Deixa eu fazer a seguinte coisa Calma Não, não, calma que eu fiz cocô, calma Que eu fiz cocô aqui Ah, acendi, acendi Acendi, agora já era Agora já era, agora já era Nossa Nossa, eu tô a dois FPS Nossa Calma, capoeira Calma, capoeira Ai, travou Travou, 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 travou Vambora, 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 vambora Nossa senhora O meu computador, ele está morrendo Neste exato momento Ele está falecendo Meu pai amado Meu computador Ele está morrendo Oh my god Vai, vai, vai Mano, vocês viram aquilo, galera O meu computador começou a travar de um jeito que, mano Caraca, velho Bom, galerinha Vamos fazer o seguinte, então Eu vou deixar o mapa aqui na descrição Para vocês entrarem e baixarem Aí nós vamos fazer o seguinte Quem não tiver um computador pior Não faz, pelo amor de Deus Vocês vão me mandar lá no Twitter Como que ficou o computador de vocês Como que foi a experiência explodir Um milhão de TNTs, tá ligado? É muita coisa, cara Mas é bom O meu computador aqui, ele é bom Ele é bom, galera Só que ele está, tipo, muito velho já, tá ligado? Faz muito tempo que eu não formato ele Então ele está bem ruimzinho atualmente Porém ele é bonzinho, tá ligado? Bom, ele já não aguentou, mano Imagina, mano Nossa Senhora Caraca Bom, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você continuou, já sabe Deixe aquele like Por aí embaixo Que é muito importante para o vídeo Repara o canal Já tivemos dois vídeos no canal Então confiram, hein Tivemos uma série nova muito épicas Muito épicas Muito épicas Com o Luiz, com o Caso Com o Nioblo Então vão ver A série se está chamando Aventureiros Então está muito legal, mano Então vai no canal conferir E é nóis, galerinha Bom, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Já sabem Like, favorito Como é que vocês tenham achado E é nóis Bom, aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E meu Zé Picharista Me segue lá também Que é muito importante E é nóis, galerinha Um beijo Um abraço E...